Saudações, amigos! Eu sou o Lourenço Neto e toco com o mundo extrafísico. Nesse vídeo aqui, é uma resposta musical para o grande vlogger Daniel Fraga. O Sr. Fraga e eu já conversamos bastante, eu acompanho bastante de seus vídeos, né, Daniel? E reconheço que você é um grande orador, se comunica muito bem. E eu escrevi essa canção inspirada no teor de suas palavras, inspirada nas sensações que recebemos ao assistir seus vídeos. E essa música chama O Materialista. Viva a democracia virtual do YouTube! Você bem que tentou fragar, mas não entende que vamos pagar. Por isso o amor temos que propagar. Você que leva toda uma geração a sentir ódio, discriminação, jamais deseja a morte de seu irmão. A mim você não engana, pois eu sou aquele artista que é visto por sacana, mas que conhece muito bem a sua intenção. No debate do silêncio, passando educação, mas sem amor no coração. Um dia irá responder pelas suas ações. Não podemos entender por que tanto humilhação pra aqueles que falam de Deus e paz nos corações. Um país não é reconstruído, com críticas e confusões. Queremos de fato paz e amor entre os irmãos. Ainda há tempo, faça como eu a sua retratação. Peça perdão pros seus irmãos, para que a sua consciência não afogue seu próprio coração. Ainda há tempo, faça como eu a sua retratação. Peça perdão pros seus irmãos, para que a sua consciência não afogue seu próprio coração. O seu próprio coração, afogado em suas intenções. O seu próprio coração, afogado. Obrigado Daniel, eu tenho certeza que daqui a um tempo, em outra dimensão, nós iremos cantar essa canção para outros materialistas. Existem ondas.